Ae, não mexe nessa aí não, que essa aí é cria do chefe, tá ligado? Vai dar ruim, vai dar ruim Hoje tem Gabriel, olha igual O meu estilo de vida se encantou Malandriado de ser, mutarei é quase amor Teu fetiche é desenvolver E o meu nome tatuou, viu que é bom provar do mel Mas no fundo tá ligado, é vinte amantes no cartel Lapidei o diamante, fiz investimento bravo Até paguei o silicone, esse loiro patinado Um ano de academia, até os anabolizantes Hoje tá no padrão Fifa preferida das amantes Se prepara que hoje tu foi escolhida Mas no salão esse produtos fica bem linda O baixo aquela lingerie que me excita E o couro come ela cinquenta tons de cinza Suíte presidencial, só sacanagem Tem champanhe, morango, poli, doença e até massagem Só tem dezoito, maior potencial na cama Mas na lua mantém a postura de toma É que essa aí eu tô bancando, só eu que coloco a mão Se mete que essa é puta exclusiva do patrão Me abraça na cavaza que é a má de cem na contramão Deixou o pédio pra trás, se ama ou na emoção É que essa aí eu tô bancando, só eu que coloco a mão Se mete que essa é puta exclusiva do patrão Me abraça na cavaza que é a má de cem na contramão Deixou o pédio pra trás, se ama ou na emoção É o DJ Gabriel, olha em casa Ae, aqui quem tá falando é o MC Milão E eu tô fechadão com Anderson Sávio Siga, funk, produção, explode